Digníssimo Senhor Prefeito Muito respeitosamente Estamos diante de Vossa Excelência Para pedir humildemente Senhor Prefeito, por favor, mande recuperar O nosso velho e querido Miramar Senhor Prefeito, por favor, mande recuperar O nosso velho e querido Miramar Digníssimo Senhor Prefeito Muito respeitosamente Estamos diante de Vossa Excelência Para pedir humildemente Senhor Prefeito, por favor, mande recuperar O nosso velho e querido Miramar Senhor Prefeito, por favor, mande recuperar O nosso velho e querido Miramar Pergunte ao Valdir Brasil, Daniel, Narciso e Dião E a outros velhos poemas que eles também dirão Que era ali que nasciam as serenatas E era ali que os sambas nasciam Ao som de um violão Senhor Prefeito, por favor, mande recuperar O nosso velho e querido Miramar Senhor Prefeito, por favor, mande recuperar O nosso velho e querido Miramar